de acúmulo de pessoas e outras demandas que são típicas das eleições mesmo, de crimes eleitorais. Em conjunto com a equipe que monitora o drone, haverá também uma equipe de campo. Ao perceber uma situação irregular, as equipes se comunicam e vão até o local da ação para realizar a fiscalização. Os locais de votação serão monitorados o tempo todo, mas vale ressaltar que a população também pode realizar a sua denúncia caso presencie alguma situação de crime eleitoral. Basta entrar em contato com a Polícia Federal. Dependendo da situação narrada, é que vai ser entendido pela autoridade policial quais são as diligências que são as mais efetivas para poder fazer a repressão ou a prevenção naquele tipo de situação. Nem todas as situações vão demandar o uso do drone. Está aí o delegado da Polícia Federal falando. É mais um instrumento para a Polícia Federal aqui de Maringá utilizar para não deixar acontecer crimes eleitorais, principalmente no dia da eleição. Os candidatos têm até o dia da eleição para correr atrás do voto, para ir atrás das pessoas, para pedir o voto. Não vai querer na última hora, lá perto do colégio eleitoral, ficar abordando pessoas, que isso aí é crime. Se já está fazendo coisa errada antes de ganhar a eleição, então tenha um pouco de consciência. Então a Polícia Federal já apresentou o equipamento, são ali os drones que vão ser utilizados. Lá de cima ninguém consegue ver ele, mas a Polícia Federal consegue ver tudo lá de cima, o que está acontecendo aqui embaixo. Aí um exemplo de uma imagem que foi feita ali na catedral. O drone está acima da cruz ali da catedral e olha a imagem nítida. Então a Polícia Federal usando mais instrumento, claro, para combater ali a boca de urna e quem vai fazer coisa errada, principalmente no dia da eleição. Então é os meios que a polícia tem para utilizar. E os candidatos têm que correr atrás do voto até ali no dia da eleição e deixa o eleitor ir com tranquilidade, sossegado para a urna, porque o eleitor... Até dá um alô para os candidatos que estão me assistindo. O eleitor, ele vai votar, mas ele vai votar esse ano com um pouco de receio, por causa do Covid-19, entendeu? Ele vai para a urna, mas ele vai levar a caneta dele para assinar, ele vai estar com álcool em gel, ele vai ter toda a proteção. Então, na hora de votar, deixa o eleitor sossegado, com tranquilidade, com paciência, para ir fazer o voto no dia ali na eleição na urna eletrônica, tá bom? Tem esse tempo ainda para você correr atrás do voto, para tentar chegar até o eleitor e conquistar o voto do povo. A Polícia Federal já está com os equipamentos aí para ajudar também na fiscalização. Meio dia e doze agora...